E aí galera do YouTube, Anderson Park aqui trazendo mais um vídeo de front, missão, cara, nosso décimo terceiro vídeo, é isso aí, tamo quase lá galera, tamo quase perto, beleza, aqui nessa missão aqui, o Gengs agora, esse cara aqui, ele está na nossa equipe, ele entrou pra nossa equipe, tá ajudando a gente, ele trouxe o nosso parque pra cá, pra esse cenário aqui, que é o cenário, eu acho que é da primeira missão que a gente faz, aqui onde a Karen, infelizmente, faleceu aqui ó, aquela fábrica lá que explodiu, e nós estamos aqui pra tentar desvendar alguma coisa, e agora apareceu alguns inimigos, e o disco ok onde está ela a Karen tá dizendo que a Karen é esse Wenzel que ele está usando nossa, então ele pegou o cérebro da Karen e botou nesse Wenzel aí, nossa cara, desse Wenzel muito top, muito forte viu, beleza, pra colocar 11 Wenzel, a gente tá sem a Natalia, tá sem o JJ e o Candy, então só resta aqui ó galera aqui, beleza, vamos botar aqui o Gengs né, que agora da nossa equipe, também é outro lutador, o estilo dele, e vamos pra cima galera, vamos pra cima, eu não sei qual tipo de Wenzel que eles estão usando, se tem lutador, se tem lanceiro também, vamos descobrir já já, vamos botar aqui o Wenzel pra cima, o Wenzel aqui, o Wenzel aqui tá top, ok, Gregório também, Wenzel, e o chapéu aqui, vamos ver o movimento deles, nossa, até lanceiro, vixi maria, tá fojando, eita, pô, tá tirando muito, é 62, é 62 cara, outro lanceiro, nada é isso, ah não, esse aqui tá usando arma longa, tiro longo, vixi, cara e o Wenzel são brisa, brisa tem uma defesa absolutamente brutal, fora o HP que é alto, beleza, é a nossa vez, cara, eu vou botar aqui no meio do bolo, vamos ver o que é que dá, se ele for atacar é bom né, nosso ataqueu errado, cara, vim pra atacar do outro, mas destruindo, menos um, já foi, tem atacado o lanceiro ali, acho que dá pro Sakata vencer esse aqui, será, dá pra vencer, se der, é bom, tá na cara aqui, então, opa, deu, show galera, boa, menos dois, menos dois, isso aí, Federico tá com o lance, vamos atacar aqui mesmo, vamos ver se nós temos sorte, tirar muito, é, tirou razoável, atacou mais suas pernas, as pernas não é muito bom, não, vou focar aqui mais, só na cara, pra tentar, passar logo esse doido aqui, logo, tá na cara, Tivemos sorte, é bom, a gente vai, boa, mesmo o que o Gans tá usando, cara, tem também, rãs, 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 rãs também, botar o rãs aqui, isso, vamos obstruir isso aqui, na cara mesmo, Boa, garoto, opa, menos três, isso aí é bom, ainda passamos o leve, boa, opa, ganhamos um então, repara, show, Grigori, Grigori, lutador, bota pra cá, Ralf também, Ralf também, Ralf tá com o lanceiro, dá pra tirar alguma coisinha, vai, ah, mas o cara errou os três, misto, E, diabo, é isso, fala sério, meu irmão, ganks pra cá, pronto, uma galera pra um lado, outra pro outro, eu vou trazer um lutador pro meu lado, claro, que são mais fortes, né, ixi, a galera focou em mim, focou em mim, pega o mano, os lanceiros são os brilhos, não é isso, nossa, o barro arrancou o braço agora, opa, o maluquinho atacou o, pô, eita, meu irmão, que arma é essa, um pouquinho, tá um pouquinho, tinha estourado aí, passando o leve, isso é bom, o cara atacou de longe, maluco, ele atacou de pé, tinha vacilado, também tirou pouco, foi nas pernas, ó, o voo também, o voo também, tá com, tá com longo também, também que roubo, foi, e atacaram aqui, eu nem vi, o voo, foi, eita, perdi o voo, já, perdi o voo, pô, deu nenhum ataque, né, é igual, ou ele deu, não, deu, deu, eita, o maluquinho me atacou, da frente, ele puxou, eita, desceu, é isso, eles estão tudo com lançador e, e, eita, aqui, de longa distância, só aquele lá, que não tinha, e vamos acabar com isso aqui, vamos botar na cara, que, hein, não quero perder tempo, boa, show, já era, entendeu, vou tentar acabar mais rápido, se eu for doendo, que é pra gente, né, avançar mais rápido, no mundo, na série, porque, cara, essas batalhas, são bem longa, viu, eu boto no modo acelerado, porque, batalhas são longa demais, esses lanceiros, a gente tem que ter, o maior cuidado aqui, a gente vacilar, e só foca no, a gente vai perder um, a gente tem um 3, poxa, mas, tirou quase nada agora, Yang, 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 e, aí, tá normal, acho que, não tá, não sei se, isso, eu vou arriscar, vou botar ela pra cá, se a gente tem sorte, vou dar uma, aqui, uma metralhadora, oi, aí, macho, caraca, man, arrancou o braço, já, vamos, dar um lance pra cá, tacar aqui, isso, vamos dar aqui, na cara, na cara, mesmo, passar só na cara, boa, foi, isso, aí, tá bom, opa, nossa vez, olha, dá só um críticozinho, vai, só um crítico, boa, garoto, uma, duas, três, acho, é muito show, isso, aí, cara, esse Gregório, é top, cara, é top, vamos ver aqui, o Ralf, será que o Ralf, também faz a mesma coisa, beleza, o Ralf, tá com brisa, os braços do brisa, aqui, ó, tanto, tira, 130, velho, 129, ele deu três riscos, também, foi bom, mas, sabe, que o cara tem, o guarda com o braço, e aí, ele tá com o lançador, acho, dá pra ele vencer aqui, digamos, só acertar na cara, dá pra ele vencer, três chances, um, duas, três, foi quase, foi quase, Alden, Alden, beleza, xerife, dá pro xerife, aqui, 87, rei, tem o alde também, tirou 127, acho que a minha arma, que xerife, que tá ultrapassado, tá um pouco fraco, quem diz aqui, lutador, acho que ele dá um, não dizia até bom, caraca, meu irmão, não dá pra tirar tanto, tirou 91, deixar o carrinho aqui mesmo, e ramover o que eles vão fazer, focaram aqui no gang, então, gants, é, não erra não, sou levo, lá pro 18, eixo, malafouco aqui do meu, ainda bem que tirou 10, de novo, cara, saia pra sair de longe, mas de perto, parece que tinha um absurdo, beleza, é a nossa vez, hum, esse aqui, é, focar isso aqui mesmo, bota na cara, boa garoto, sacata, é a sua vez, vamos botar ele aqui, aqui, isso, aqui mesmo, já era, se matar é bom, na cara, boa garoto, isso, beleza, tacada aqui mesmo, acho que dá pra ele vencer, é possível, 3 chances, só um pouquinho, só um pouquinho, olha, dá pra vencer, será possível, não aí, conseguir vencer, xiii, não pôr só o braço, tá bom, na mão, hans, deixa eu dar, bazucada aqui, tem fogo lançador, isso aqui é, bota da bazucada, beleza, menos outro, olha, só que tá faltando, o chefãozão aí, agora, e esses daqui, isso aqui parece muito, destruído, eu acho que dá pro, Gregório vencer, essa daqui, boa garoto, ô Tom, ô rapaz, é muito mais, quando mata de primeira, deixa eu dar pro Rafael ganhar aqui, o Ralf, Ralf, nossa, dois braços, cara, tá na disputa aqui, Ralf e Gregório, quem é que, ninguém quer ficar pra trás não, beleza, vamos pegar esse aqui, dá pra você, que não dá pra vencer, boa garoto, show, 380, 22, opa, ganhamos o Gui aqui, hein, Alden, Alden, eu acho que eu ia botar aqui, um lança-chama, garoto, isso aí, maluco, e passa até o Lego, levo 16, gangues, acho que dá pra dar uns tragos, aqui, não sei se vai matar, opa, errou, show, palma na cara, isso aí, garoto, dá o carrinho pra cá, e vamos ver o que, que eles vão fazer agora, o maluco aí pra cima, agora vamos botar aqui, né, vamos arriscar aqui, esse é o Android da, que a Kari, que botaram o Sero da Kari nele, né, quis o, o Driscoll, né, é o projeto base aí, boa garoto, isso aqui já foi, só o carrinho agora, e o chefão, dá uma taca, aqui, boa, Hans, pega, pega, dá uma bazucada aí, cara mesmo, vamos arriscar aqui, boa, isso, massa, esse Androidzão aí, se tivesse pra gente, era massa, bora aqui, groto, faz a tua parte aí, eita, tira muito, toma, morreu já, 1108, beleza, só o carrinho agora, é, não foi uma missão tão difícil, perdemos o que, perdemos só um, só o verso, vamos ensar pra, um vencer, é, não deu, mais uma rodada já era, sacado que vai vencer, e já era, foi, é, passamos mais uma missão, pode instalar a cara, nossa cara, ou pagamos aqui, cara, div box, ou pagamos aqui, uma coisa que boa, acho que sim, passamos a missão, ou pagamos, 2.200 e pouco, perdemos só 1.000 e pouco, e vamos pra cá, campo de troca de arma, negociante, ok, podemos mostrar armas que você pegou, acho que é só um comerciante aqui no meio da fase galera, vamos ver aqui que tipo de arma eles tem, opa, nós estamos com 108.000 ali, essa daqui, isso aqui, opa, 3.29, essa aqui tá boa, vamos equipar esse aqui, nossa, Shaib 3, cara, e outra bazooka, nossa, tem essa, vamos ver aqui, os lenzo que ele tem, tipo 103, peguez, tipo 150, zélia, e esse daqui, beleza galera, então, até o próximo vídeo, valeu a todos, e fui!